Querido diário, ah, não imaginas quem está de volta à escola. A Lila. Olá, Malta. Olá, Lila. Lembras-te dela? Apareceu, vinda não se sabe de onde, e com aldrabissos convenceu todos de que era a melhor amiga da Ladybug. Fias. A Ladybug e eu, nós somos assim. É claro que a mim não me enganou, mas eu não podia dizer nada sem comprometer a minha identidade secreta. Mesmo assim, confrontei-a como Ladybug. Esta menina estava a tentar impressionar-te, Adriane, e aos outros todos também. E depois desta humilhação, ela desapareceu e tentou convencer-nos de que tinha ido de férias com o Príncipe Pally. Pally convidou-me e aos meus pais para o Palácio dele. Mas eu sei que é apenas mais uma das suas mentiras. Só que não posso dizer a ninguém porque passaria eu por mentirosa. É uma grande frustração. Quando voltou, ela tentou fazer amizade comigo, mas eu disse-lhe que percebia muito bem o jogo dela. E agora estamos em guerra. Vais perder os teus amigos e ficar sozinha. Mas acredita, eu não vou deixar que ela vença. Embora, pensando bem, ela precise mais de uma aliada do que de uma inimiga. Porque, a continuar assim, ela será uma vítima perfeita do Falcão de Traça. Ah, não. A Ladybug conhece-me tão bem que se anteciam... Está bem. Vou fazer um esforço para ajudá-la. Talvez peça ao Adriane que me dê uma mãozinha. Eu sei que ele também não acredita nas mentiras dela. A Lila é uma... Mentirosa. Sim, eu sei. Não vai ser fácil. Mas pode ser que entre os dois a consigamos salvar. Deseja-me sorte. Até breve, querido diário. As aventuras de Ladybug. No fim de semana. Às 7h20, no Disney Channel.